TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. A gente está aqui com a inspetora Liana e ela vai falar pra gente como é que foi o início das provas, o deslocar do centro até que o campus. Foi tudo tranquilo, inspetora? Foi, tudo tranquilo. Nós tivemos aí a participação da comunidade, isso foi muito importante, que deslocaram com bastante antecedência. Com isso, nós tivemos aí dois momentos de congestionamento mais forte, onde o trânsito ficou parado por alguns minutos e logo em seguida voltou a fluir. E às 13h30, nós já estávamos com todo o trânsito fluindo normalmente, sem nenhum veículo mais pra ingressar na universidade. E nos próximos dias, as faixas, o sistema vai ser como o de hoje ou vai ter alguma diferença no trajeto de lá pra cá? Vai ser da mesma forma. Duas horas antes, nós transformamos a BR-287 em sentido único Cidade-Campos. Mariana Fontana na cobertura do vestibular 2013 para a TV Campos. Mariana Fontana na cobertura do vestibular 2013 para a TV Campos. Mariana Fontana na cobertura do vestibular 2013 para a TV Campos.